Música Música Logo ali no fundo, olha só o cruzamento A chance do Brasil, que golaço! Gol! Um gol, Brasil! Igor, cabeça número 9. O atacante do Corinthians subiu e encaixou uma bicicleta perfeita. Bola para o fundo do gol da Gâmbia. O Brasil sai na frente. Que lindo gol! Igor aproveitando o cruzamento do Lady Elton. Gol, um para o Brasil, zero para a Gâmbia. Que golaço! Que primeiro gol brasileiro! Botou na frente, vai pintar o segundo, olha o Brasil chegando! Gol do Brasil! Igor, camisa 9. Recebeu na frente, sozinho. A defesa ainda não tinha se arrumado com a entrada do blanco. E ele aproveitou. Igor, o corintiano camisa 9 não teve problemas. E aos 13 minutos deste primeiro tempo, faz o segundo gol do Brasil. Agora dois para o Brasil. Um de Igor, um de Anderson. Zero para a seleção da Bolívia. Aí ele surge o Igor em condição legal. Que teve muita calma, né? Muita tranquilidade, esperou o goleiro cair e rolou no canto oposto. Vamos para a cobrança de volta, que agora é esse o Brasil perigoso. Olha a cobrança, boa! É do Brasil! A área vai fazendo o cruzamento do gol! Gol! É do Brasil! Igor, com a número 9! Aos 44 minutos do segundo tempo, de novo o Igor! Ele faz o gol, se emociona e é o gol da classificação brasileira! O Brasil, com esse gol, vai chegando à decisão do Mundial Sub-17. Não tinha impedimento, não! Ele estava atrás da linha da bola. Olha como se enroscou ali com o zagueiro turco. E aí vem a categoria, a visão de jogo. Percebe a chegada do Igor, que é muito oportunista, se coloca muito bem na área, para fazer o gol. Tem estrela o Igor, quarto gol dele no torneio. Que jogo, hein? Também brigando pela artilharia o Igor. Levantou o Igor de cabeça! Gol! Do Brasil! Igor, camisa 9! É o segundo gol do corintiano do sul-americano Sub-17. O Igor, com tranquilidade, testou e colocou fora do alcance do Leão. É o quinto gol do Brasil! O Igor, com tranquilidade, testou e colocou fora do Brasil! O Igor, com tranquilidade, testou e colocou fora do Brasil! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto